Música Eu fui convidado pelos produtores do filme Mãe de Chico Xavier A escrever sobre os bastidores do filme E na ocasião Recebi o roteiro Preparamos o trabalho Escrevemos Toda a história dos bastidores do filme E aí Encontramos Dentro de casos curiosos Um dos mais interessantes Eles narram Eles diretores e artistas Narraram Uma história muito curiosa Foram gravar em uma pequena cidade Nas proximidades de Fortaleza E a cena Representava o Chico chegando No seu local de trabalho Como costumava acontecer no passado Uma cena se repetiu Muitas e muitas pessoas chorando Outras se ajoelhando E dizendo Olha que coisa maravilhosa Estou vendo o Chico E aí prejudicou a gravação Em alguns momentos E esses Os diretores Os próprios artistas Explicando Não gente Aqui é um ator Chama-se Nelson Xavier Ele está representando o Chico E algumas dessas pessoas Disseram Não é o Chico Xavier Eu queria conhecer ele Que está chegando E cada um foi se aproximando E muitas dessas pessoas Colocaram no bolso Nos bolsos Do paletó Do Nelson Xavier Bilhetinhos Com os seus pedidos Falando das suas agluras Das suas dores E eles ficaram impressionados Com isso Porque alguém depois Informou ao Daniel Filho E a outros produtores No filme Que Essa história Havia ocorrido Em verdade Muitas e muitas vezes Na vida do Chico Pessoas aflitas Colocavam no bolso Do paletó Dele Quando entendiam Que não iam poder Ter um diálogo Com ele Os seus pedidos E é realmente As suas agluras As suas aflições Realmente É um dado Bem interessante Agora Em relação às mães A história Das mães De Chico Xavier É retratada No cinema Apenas através De três histórias Ampliamos Para o livro Nossa Mãe de Chico Xavier Mais quatro histórias Então eu fui Nós fomos A residência De sete mães Que de forma Trágica Perderam seus filhos Nas mais diversas Épocas Que estiveram em Uberaba E trouxeram As suas histórias E a mensagem Psicografada Para o Chico O curioso É que Nessas sete casas Onde estivemos Em diversos bairros De São Paulo Em todas as casas Eu encontrei O mesmo tipo De ambiente As pessoas Fizeram Uma espécie De um pequeno altar Ali estava a fotografia Do filho Vítima De um acidente Enfim De uma morte Trágica Estava ali A fotografia A psicografia De Chico E permanentemente Eles iam lá Fazer as orações Em memória Do filho Etc E sempre Relendo A psicografia De Chico Numa dessas Houve um fato Muito curioso Uma das mães Que é uma portuguesa Uma das mais velhas Por sinal Nos mostrou Esse mesmo cenário E em determinado momento Conversando Disse assim Eu tenho inclusive Guardado O original Dessa psicografia Que o Chico Fez para o meu filho Numa caixa Que há alguns anos Que eu não mexo nela Foi lá E trouxe a caixa Quando ela abriu a caixa Nós sentimos E a Edna Minha mulher Estava perto De mim Diz assim Ah a senhora A senhora guarda a mirra Na caixa Com esses documentos Ela disse Não por quê Porque eu estou sentindo Nós estamos sentindo Um cheiro muito forte De mirra Ela disse É quando eu abro essa caixa Eu sinto E aí nós lembramos Que uma das coisas Que Chico Tinha muito cuidado Cuidava ele próprio Da horta Era da horta Assim como também Num dos canteiros Muito grandes Da casa dele Lá em Pedro Leopoldo Ele fez uma plantação Muito grande De mirra E muitas vezes Nós encontramos o Chico Tendo no bolsinho Algumas folhas de mirra Que ele às vezes Colocava Tanto que algumas pessoas De quando em vez Sentiam um perfume Diferente Que não sabiam identificar O de rosas Era uma constância Esse raramente Encontrava Então foi realmente Uma emoção Muito grande Um impacto Que causou em todos nós E das sete mães Entrevistadas Essa foi Que nos trouxe Esse episódio Mais curioso Mais interessante Mas a característica De cada uma Exatamente Sem que uma Consultasse a outra Foi a mesma O carinho de guardar A psicografia De diariamente Ir àquele local Junto àquela fotografia A psicografia E relê A psicografia De Chico Essa é uma das histórias Que nós retratamos No livro A psicografia 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 Obrigado.